Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de Química. Mas antes, para garantir a sua presença, faça a atividade que está no link lá no Classroom ou entregue atividade impressa na escola. Vamos começar? Então, na aula de hoje, vamos fazer exercícios sobre equilíbrio químico, ok? Então, primeira atividade do dia. Quando deixamos no sol uma garrafa de água tampada e duas ou três horas depois a abrimos, o que se nota? Essa reação é reversível? Quero saber a resposta de vocês. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos para a correção, então? Acredito que você já deve ter passado por isso. Deixado a garrafa de água tampada e depois de um tempo você observa que tem um pouquinho de vapor ali dentro. O que acontece? Uma alteração na pressão e depois a saída de um vapor úmido. Não, pois o sistema está aberto. Quando você abre a garrafa, esse sistema ali, a parte gasosa vai acabar saindo para o ambiente e aí não vai dar para ser reversível. Se conseguisse manter tudo fechado, se conseguisse manter tudo fechado, se conseguisse manter tudo fechado, poderia ter a possibilidade da reversão do que foi evaporado voltar a virar líquido novamente, ok? Mais uma atividade, então? Identifique se essas reações estão em equilíbrio químico ou não. Temos quatro ali e quero saber a opinião de vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos corrigir? Vamos corrigir? Olha só. A água sendo aquecida dentro de uma panela de pressão tampada. Não. Durante o aquecimento, a quantidade de água que evapora é maior do que a que condensa. Porém, ao atingir o ponto de ebulição, haverá o equilíbrio denominado de pressão máxima de vapor. Certo? A combustão de uma vela não é um processo em equilíbrio. A reação só ocorre em um sentido e é uma reação irreversível. Uma vez que a vela queimou, você não consegue refazer esse processo. A produção da amônia. Sim, é reversível e o sistema entra em equilíbrio. Na aula passada vimos um exercício que falava sobre a produção da amônia. E a letra D, a corrosão do ferro, não. A reação ocorre em um único sentido e é irreversível. Ou seja, quando se forma ferrugem lá, você não consegue fazer ela retornar a seu ferro de novo nesse processo de reversibilidade. Vamos para a atividade 3. Existe um indicador de umidade no ar conhecido como galinho do tempo. Dentro dele, encontramos um sal solúvel chamado de cloreto de cobalto, COCl2. E água? Sua cor se altera de acordo com a umidade do ar. Explique esse fenômeno por meio da reversibilidade. Temos o galinho azul para indicar o tempo chuvoso e o galinho rosa para indicar o tempo ensolarado. Quero saber se vocês sabem o porquê isso acontece. Música 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 Vamos fazer a correção do exercício? Olha só. Existe um indicador de umidade do ar conhecido como galinho do tempo e dentro dele encontramos um sal solúvel chamado de cloreto de cobalto e água. A sua cor se altera. O sal. Com a cor se altera de acordo com a umidade do ar explica esse fenômeno por meio da reversibilidade. Então é o seguinte, o sal absorve a umidade do ar. Os sais de forma geral absorvem a umidade do ar. Você pode ver isso no saleiro da sua casa, lá na cozinha, que às vezes você coloca dentro do potinho e você vira o saleiro e o sal não sai de lá, porque ele agregou a umidade do ar e aí os grãozinhos acabam se aproximando. Esse nosso sal de coloreto de cobalto não é diferente, ele também agrega a umidade do ar. Hidratando-se, nesse caso, apresenta uma coloração diferente do sal desidratado. Diferente do sal de cozinha, esse sal de cobalto, quando ele está úmido, ele fica azul. Quando ele está seco, ele fica clarinho. O que ocorre quando a umidade do ar estiver baixa, ou seja, a previsão de uma seca, visto que o processo é reversível. E aí, como é um processo reversível, quando tem umidade no ar, essa umidade se agrega do sal e ele fica azulado. E o galinho indica que o tempo está para a chuva. Quando tem um tempo bem seco, essa umidade vai evaporando com o aumento da temperatura e o galinho fica cor de rosa. E aí indica que é um tempo de sol. Vamos para mais uma atividade? Dos seguintes sistemas, julgue os itens como C para corretos e E para errados. Número 1, uma panela aberta sobre um fogão contém água fervendo, a temperatura constante, o equilíbrio ocorrido é dinâmico. 2, um balão contendo ar e algumas gotas de água, a pressão dentro do balão é constante, logo, o equilíbrio é estático. 3, um formigueiro vive sua faina diária, a população do formigueiro é constante, logo, o equilíbrio é dinâmico. 4, o mercúrio líquido e o vapor de mercúrio no termômetro permanece sendo constante à temperatura e constitui um equilíbrio dinâmico. Quero saber quais das frases são corretas e quais são erradas. Agora com vocês. Música 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 Vamos para a correção? Olha só, então azul para corretos e vermelhos para errados. Número 1, uma panela aberta sobre o fogão contém água fervendo, a temperatura constante, o equilíbrio corrido é dinâmico. Isso aí é falso, porque uma vez que a panela está aberta, não tem como ter esse equilíbrio, essa reversibilidade aí dos processos que evaporam lá da panela. 2, um balão contendo ar e algumas gotas de água, a pressão dentro do balão é constante, logo, o equilíbrio é estático. 3, falso, pressão constante, aí teria um equilíbrio dinâmico e não um equilíbrio estático. 3, verdadeiro, um formigueiro, a população do formigueiro é constante, logo, o equilíbrio é dinâmico. Se eu tenho sempre o mesmo número de formigas entrando e saindo do formigueiro, tem esse movimento, entrada e saída de formigas, mas o número é constante. Em algum momento saem mais, saem 10, entram 10, saem 20, entram 20 e aí o equilíbrio todo ali é dinâmico nessa situação. E a 4, o mercúrio líquido e o vapor de mercúrio no termômetro permanece constante à temperatura e constitui um equilíbrio dinâmico. Correto, porque ele está falando do mercúrio que é aquele filetinho que tem dentro dos termômetros analógicos e aí o vapor do mercúrio e o mercúrio líquido lá dentro estão presos dentro do termômetro, constitui um sistema fechado e aí o que é gasoso está preso lá e tem o processo reversível do que está gasoso voltar a ser líquido. Ok? Vamos para a atividade número 5. Essa atividade está dividida em duas partes, vocês vão ter um tempinho para ler cada uma delas. Vamos lá? O equilíbrio químico se caracteriza por ser uma dinâmica em nível microscópico, considere a tirinha a seguir. Então eles estão no supermercado e um deles fala assim, estou chegando ao equilíbrio, metade do que como está me matando e a outra metade está me mantendo acordado. Aplicado ao equilíbrio químico, a ideia que o personagem tem sobre o equilíbrio, letra A, é correta, pois no equilíbrio químico metade das quantidades sempre é de produto e a outra metade é de reagente, ou letra B, não é correta, pois no equilíbrio químico as concentrações de produto e as de reagente podem ser diferentes, mas não constantes, letra C, é correta, pois no equilíbrio químico as concentrações de reagente e as de produto sempre são iguais, desde que o equilíbrio não seja perturbado por um efeito externo, letra D, não é correta, pois no equilíbrio químico as concentrações dos produtos sempre são maiores que as dos reagentes, desde que o equilíbrio não seja afetado por um fador externo, ou letra E, é correta, pois no equilíbrio químico as concentrações de reagentes e as de produto sempre são iguais. Eu quero saber se a opinião da tirinha está correta conforme o que vocês aprenderam sobre equilíbrio químico. Agora é com vocês! Tchau! 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 Vamos para a correção do exercício, então? Olha só! A alternativa correta é a letra B. A ideia que o personagem da tirinha tem, conforme o que a gente sabe sobre equilíbrio químico, não é correto, porque no equilíbrio químico as concentrações de produto e as de reagentes podem ser diferentes, mas são constantes. Lembra da aula anterior que vimos as três opções de gráficos que nós temos para representar esse processo? Posso ter um equilíbrio químico, aonde o reagente e o produto são quantidades iguais, ou seja, a concentração em mol por litro deles é a mesma, 50-50, por exemplo. Posso ter uma situação aonde eu tenho mais reagente do que produto e também posso ter uma situação aonde eu tenho mais produto do que reagente. O que acontece é que por mais que seja diferente as quantidades, o passar do tempo faz com que elas se mantenham constantes, por exemplo, 40-60, 40 para reagente e 60 para produto. E aí se mantém constante esse valor durante a passagem do tempo e aí sim eu tenho um processo de reversibilidade nessa reação química. Então não esqueçam, não é quantidades iguais, não é obrigatoriamente quantidades iguais, são quantidades constantes no passar do tempo e velocidade igual para a reação que é direta e inversa. Então nessa nossa aula falamos sobre equilíbrio químico, podemos ver vários exercícios e observar como o equilíbrio químico está no nosso dia a dia. Aquele galinho do tempo, tenho certeza que algum de vocês já deve ter visto na casa de alguma avó ou de algum parente mais antigo, era muito comum, havia outros formatos também onde tinha uma casinha que os bonequinhos trocavam de posição, um processo também que agrega a umidade ou a umidade sai de lá e aí eu tenho a posição mudada dos bonequinhos. O equilíbrio químico ajuda muito a indústria quando a gente quer favorecer uma reação e quer ter mais produto usando menos reagente. A gente vai aprender mais para frente como a gente pode deslocar esse equilíbrio químico favorecendo as reações que são do nosso interesse. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula. E aí 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 Música 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 Música